Música Muito bom dia, sejam bem-vindos ao nosso programa Manhã Viva da sua TV Canção Nova Portugal. Graças a Deus, mais um dia estamos aqui juntos e sempre com um tema maravilhoso para nós, para nos ajudar. Hoje o tema do nosso programa é os desafios atuais da economia familiar. Interessante, né? Com certeza quem está de casa vai gostar imenso a começar do nosso convidado, que já está aqui na nossa mesa de pequeno almoço, que é o doutor Paulo Mourão. Muito bem-vindo! É um prazer imenso estar aqui convosco e estar aqui com todos os nossos amigos que nos presenteiam com a presença em casa. Um gosto recebê-lo, professor e doutor Paulo Mourão, que é da Universidade do Minho, mora em Braga, não é isso? É verdade! E veio de propósito para estar conosco, falando sobre um tema que nós precisamos muito aprender. Mas antes de nós falarmos mais um pouquinho sobre isso, começarmos a nossa conversa, nós vamos para o nosso momento de oração. É assim que sempre começamos este programa, com Deus sempre, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! E como o tema de hoje vai nos levar a refletir sobre a economia, a nossa própria situação econômica e também a situação mundial. Nós lembramos a quem está em casa e também a nós aqui nos estúdios, que a Canção Nova vive da divina providência. É a providência de Deus que cuida de nós em todas as situações, nas situações boas e nas situações não menos boas. Sabemos que a mão providente de Deus nunca nos falha. E eu quero trazer para você um trecho de um salmo belíssimo, um trecho da palavra de Deus, que é uma promessa para nós. É o salmo 145, guarda no seu coração, versículos 15 e 16, onde o Senhor nos diz assim. Em ti esperam os olhos de todos e no devido tempo tu lhes dás o alimento. Abres a mão e saciais a vontade todos os seres vivos. Amém. Que nós fiquemos com essa palavra e com essa promessa. Não é isso, doutor Paulo? Sem dúvida. Essa confiança, né? Que nos remete, aliás, para um dos versículos do Pai Nosso, dar-nos o pão nosso de cada dia. Isso mesmo, muito bem observado. Mas falar um pouquinho mais aqui dessa presença tão ilustre aqui conosco hoje. O doutor Paulo, ele é, como eu dizia antes, da Universidade do Minho, que é a Escola de Economia e Gestão. Paulo Reis Mourão, o nome todo dele, nasceu em Vila Real, se eu estiver errada me corrija. Autor de várias dezenas de artigos científicos indexados na Issy Thompson, que é o Instituto Científico de Informações. Traduzindo, e de vários livros também focados na economia, gestão. Eu achei muito interessante, me perdi um pouquinho aqui, mas já me encontrei. Focados em finanças públicas, economia social e também na economia do desporto. É verdade, Vânia. Também o desporto tem essa área, essa visão da economia, né? Sem dúvida. E é algo que nos envolve, é algo que nos motiva e é algo que, quando é bem vivido, é uma bela escola de vida também. É uma presença assídua nos meios de comunicação social, nacionais e internacionais. E é a primeira vez que está conosco na Canção Nova. Com um grande prazer e também com uma grande responsabilidade derivada dessa primeira vez. Esperamos que seja a primeira de muitas, se Deus quiser. Faço questão e procurarei corresponder a todos os convites que depois interessem. Muito obrigada. Mas, doutor Paulo, o senhor poderia começar a nos falar sobre qual o momento econômico do nosso país, do nosso querido Portugal, nos dias atuais que vivemos? É um momento econômico que nos obriga a ter a responsabilidade, porque, por uma via, nós sentimos que há uma certa estabilização das contas públicas, em que os orçamentos que são apresentados, são apresentados tendo uma perspectiva de um superávit, isto é, de que a coleta dos impostos está a ser feita de um modo mais eficaz do que noutros momentos, face às despesas que o próprio Estado tem. Por outra via, sentimos que há uma estabilização e com tendência de redução da própria dívida pública, assim como também o crescimento econômico que vai acontecendo, que, apesar de tudo, é um dos grandes calcanhares daqueles ainda da nossa economia, porque é baixo, face àquilo que seria o desejável, face àquilo, inclusive, que seria o projetado até com o crescimento da população empregada. Mas, no entanto, vamos sentindo alguns sinais de alarme, nomeadamente o crescimento do desemprego, do número de desempregados, nos últimos meses. Isto obriga-nos, de facto, a uma visão sempre atenta, com grande responsabilidade, não só na decisão coletiva, mas, obviamente, também, sobretudo nas decisões particulares e na atenção para quem está ao nosso lado. Olha, vou servir um sominho aí para nós irmos conversando. Muito obrigado, Vânia. E falando e apreciando aqui o que a nossa produção, as nossas queridas produtoras, deixaram aqui para nós. Doutor Paulo, teve uma... Saúde e vida. Amém. Teve uma notícia aí que deixou os portugueses preocupados, que foi a demissão do primeiro-ministro. Queria que o senhor comentasse, assim, para nós, assim... Não só os portugueses, como eu creio que a generalidade das pessoas na Europa e até em volta do mundo. Isto porquê? Porque o nosso governo estava suportado por uma maioria parlamentar. As instituições estavam a corresponder àquilo que era a expectativa dessa maioria parlamentar. Quando eu falo instituições, falo, sobretudo, as instituições políticas, nomeadamente a convivência com a presidência da República, a convivência com os outros órgãos detentores de poder político. E, no entanto, de facto, tivemos aqui um conjunto de investigações que foram levadas a cabo, e é muito importante que isso seja frisado, pelos tribunais. E os tribunais são um dos suportes das democracias. Portanto, não é porque as coisas podem aparentar estar muito bem na vida política que os tribunais têm que facilitar. Não. Os tribunais existem para isso mesmo. E, no entanto, houve um conjunto aqui de investigações que o Ministério Público conduziu, e que depois o Poder Judiciário tem sancionado, que envolvem pessoas próximas do Executivo. E, obviamente, essas pessoas eram tão próximas do Primeiro-Ministro, que ele se sentiu sem capacidade política para continuar no cargo e apresentou admissão. O Presidente da República, refletindo pessoalmente com o Conselho de Estado, achou por bem dissolver o Parlamento e chamar novamente o eleitorado a pronunciar sobre a situação. É uma realidade que temos que olhar com preocupação. Sim. Porque é um choque, na medida em que não estávamos à espera. Quando, digamos assim, há uma antecipação, uma degradação da qualidade do exercício político, que mês após mês se vai deteriorando, de um modo muito mais expressivo, as pessoas antecipam a queda do Governo. Depois de um conjunto de episódios em que parecia que o Governo estava a ter capacidade de ultrapassar, nomeadamente sancionado também pela popularidade, que não era tão baixa assim. As sondagens antes deste momento crítico mostravam o Executivo com uma popularidade sustentada. No entanto, foi muito parecido a quando alguém que aparentemente tem todos os indicadores de saúde bem tem um choque, tem uma quebra que ninguém estava a esperar em termos de saúde. E, portanto, é esse o momento que vivemos agora. Também creio que não podemos subscrever visões catastrofistas, na medida em que a democracia, e a democracia em Portugal tem 50 anos, e, portanto, é uma democracia que se espera amadurecida, com órgãos amadurecidos, com mecanismos constitucionais amadurecidos, que minimizem o impacto de todo este episódio, junto das famílias e, sobretudo, junto daqueles agentes económicos que, em momentos de crise, são sempre os mais atingidos. Os desempregados, as famílias mais endividadas, as famílias com mais dificuldades. E, portanto, eu creio que é muito importante que todos esses agentes económicos, mais expostos, mais fragilizados, também recebam uma atenção especial neste momento, inclusive da vizinhança. Sim. Doutor Paulo, e quais são as consequências de termos essas eleições antecipadas, assim, diretamente na vida das famílias portuguesas? Há, desde logo, uma alteração das expectativas. Muitas pessoas têm uma expectativa de contrato, outra renovação de contrato, e perguntam, e com justiça, o que é que vai acontecer. Será que os concursos que estão a decorrer, muitas instituições, vão cumprir com esses prazos? Será que estas mudanças de ciclo vão ter implicações em oportunidades de cabimento futuro? Portanto, há sempre aqui esta leitura que preocupa e com razão as pessoas. Depois, obviamente, temos aqui também os investidores internacionais que, e nós compreendemos, não vão querer colocar milhões de euros num país, enquanto esse país não mostrar, por exemplo, uma situação política resolvida. Estabilidade. É um bocadinho como nós querermos comprar uma casa numa área que não oferece as estruturas sustentadas. E, portanto, as pessoas vão esperar que as estruturas apareçam para depois comprar lotes nessa área. O mesmo acontece com os investidores internacionais. Portanto, eles vão esperar que o novo governo tome posse, vão esperar para observar a composição do novo governo, e vão depois também, então, aí esperar para tomar uma decisão final. E depois, além destes investidores internacionais, temos também as implicações no chamado mercado de crédito. Isto é, os próprios bancos e, sobretudo, os bancos nacionais, que ficam mais expostos a todo este cenário, além da pressão que vem do Banco Central Europeu e das taxas de referência europeias, vão ter também pressões adicionais derivadas desta instabilidade. e, portanto, enquanto o novo governo não tomar posse, não começar exercício, não estabilizar o que é normal depois das eleições de março, portanto, também os próprios mercados de crédito vão mostrar estas instabilidades. Então, as eleições serão em março do próximo ano. Muito bem. E quanto tempo demora para ter este momento de estabilidade? Quanto tempo que o senhor calcula assim? Sinceramente, vai tudo depender também do modo como os políticos, inclusive em ambiente de campanha eleitoral, transmitirem sinais de confiança e até de maturidade na possibilidade de ficarem com os respectivos cargos públicos. Obviamente, se os referidos políticos, os referidos candidatos de todo o espectro político não tiverem um discurso adequado, não tiverem um posicionamento adequado, não tiverem uma leitura junto dos mercados adequada, todos estes agentes vão ficar nervosos e vão querer pedir mais tempo para observar depois o exercício do novo governo. Agora, sinceramente, eu julgo que a partir de setembro já devemos ter todo o cenário estabilizado, supondo que os tais agentes políticos vão ter uma capacidade reativa adequada. E olhando para a nossa realidade, a possibilidade do país entrar numa crise, é uma pergunta, não é uma profecia, mas é algo que nos questiona. Questiona e é importante. Sinceramente, eu não colocaria o cenário de crise no imediato debaixo de algumas assunções, nomeadamente de que as referidas instituições políticas tenham um papel adequado. Se as instituições políticas tiverem um papel adequado, o cenário de crise está afastado. Nós tivemos um exemplo, ou temos tido um exemplo, aqui ao lado, em Espanha, de seis meses de dificuldade para a constituição de um governo. Creio que só agora, em novembro, é que isso aconteceu. E neste meio ano, os agentes económicos em Espanha e os agentes internacionais que lidam com Espanha não aceleraram momentos de crise, nem provocaram momentos de crise. E, portanto, isto mostra também que as democracias estabelecidas, que as instituições estabelecidas, têm outra capacidade de absorver estes choques, que, volto a frisar, são de todo inesperado. Agora, efetivamente, se os agentes políticos não derem as mensagens adequadas, não tiverem o comportamento adequado, inclusive, se não respeitarem as instituições em curso, quer as políticas, quer as jurídicas, os judiciais, quer, inclusive, as próprias instituições da comunidade, da vida social, então, aí, a crise que a partida deveria estar concentrada num domínio pode arrastar-se para a sociedade. Mas isso seria num cenário já de grande irresponsabilidade, que nós, a economia, nunca consideramos que a probabilidade zero não existe, e, portanto, existe sempre uma probabilidade, mesmo nos cenários mais remotos. Agora, eu colocaria, de facto, mais uma vez, esse cenário nessa posição mais remota e, portanto, acho que mais importante do que estar com cenários catastrofistas, alarmistas, é transmitir confiança e esperança e também um pedido de responsabilidade a todos. E é bonito porque na nossa comunidade, doutor Paulo, sempre a nossa cofundadora, ela tem uma frase que ela diz sempre em tudo um olhar de esperança. Subscreva. Não é? E é isso que, como economista, ouvir do senhor uma frase assim enche o nosso coração realmente de esperança. Foi espontaneira. Mas, como o senhor dizia, da nossa responsabilidade como família, núcleo familiar pequeno e também a responsabilidade coletiva. Eu fico pensando aqui o que os pais de família e as mães de família, o que nós poderíamos fazer nas pequenas coisas para nós colaborarmos para que melhore o cenário, tanto da nossa economia familiar quanto da economia como um todo. Desde logo, convém continuarmos atentos a todos os que são os nossos próximos ou que de nós se tornam próximos. quer pessoas de vizinhança, quer pessoas da nossa comunidade religiosa, da nossa paróquia, do nosso trabalho, porque nós vivemos, não só em Portugal, como um pouco na Europa, uma pobreza muito escondida. e isso obriga-nos a não ficarmos demasiado comodistas na percepção do imediato. Isto é, há muita pobreza escondida na Europa. Em Portugal, inclusive, uma boa porcentagem dos trabalhadores não conseguem sair da linha de pobreza. Isso é muito preocupante, o que significa que as pessoas se levantam, fazem o melhor que sabem, dedicam o seu esforço na transformação do que está à volta. É este conceito genérico de trabalho. E, no entanto, não têm o rendimento, não têm a remuneração adequada para poder ultrapassar aquilo que é considerado uma linha de pobreza hoje em dia. E, portanto, isto obriga-nos a continuarmos atentos porque muitas dessas pessoas, nestes cenários, vão ficar ainda mais fragilizadas. Até, muitas vezes, são pessoas já só com a sua própria instabilidade e estes cenários de instabilidade que os mídias, por vezes, propalam com uma intensidade desnecessária fazem com que essas pessoas fiquem mais deprimidas, mais ansiosas. Isso é desnecessário. E depois, obviamente, ficam com o agregado familiar, também, contagiado, exposto, fragilizado. E, portanto, para o ambiente familiar isso não é bom. Portanto, como também é muito importante pedir-me responsabilidade e não nos podemos esquecer que esta é uma crise que advém de uma aparente falta de responsabilidade de pessoas que estavam próximas do Executivo. E é muito importante pedir-me responsabilidade a quem assume cargos públicos. Isto é, todos nós devemos subscrever que qualquer político que intervém num Parlamento, numa Assembleia Municipal de Freguesia é alguém que se levantou e gostemos ou não dele, mas tem uma posição no geral em favor daquela comunidade, luta por aquela comunidade. onde eu estou, muitas vezes, pode não ter sido político em quem eu votei, mas tenho que reconhecer que ele está a fazer um esforço pela comunidade onde eu estou, pelos meus locais. Agora, além de eu dar esse reconhecimento, é muito importante eu também pedir que ele seja responsável. Isto é, como quando uma pessoa assume este tipo de cargos, por exemplo, não deve ficar exposto a situações de corrupção, não deve ficar exposto a situações que possam fazer com que os contratos não sejam devidamente discutidos, que a própria democracia fique refém de alguns grupos e que não seja, de facto, uma democracia que funcione para todos. E, portanto, é muito importante que os políticos saibam estar, tenham noção e os cidadãos que se disponibilizam, que há que reconhecer também, que um cidadão que se disponibiliza para assumir um cargo público e político põe de lado muita da paz ou da comodidade que poderia ter ou não assumir. E, na generalidade, há que reconhecer também que a maioria dos cidadãos que fazem não têm propriamente uma oportunidade de acumular por aí a lei um grande rendimento ou uma grande mudança de prestígio. Portanto, se quisermos, aqueles que vão e que assumem cargos públicos em última análise há motivações muitas vezes mais de bril ou mais quase de entendimento familiar do que outra coisa. Agora, o que nós vemos é que há maus exemplos de facto de quem acumula, de quem tira do erário público e de quem usurpa o reconhecimento por ter cargos públicos. E, de facto, a comunidade tem que estar atenta e tem que balizar essas situações. Aí é a nossa responsabilidade ao escolher essas pessoas. Porque aí vai estar dependendo a nossa vida também. Com certeza. O doutor Paulo, enquanto o senhor falava, eu ficava a pensar aqui na questão da guerra. A guerra que é um aperto de nós, que já vai para quase dois anos, não é isso? De fato, a guerra ela colabora diretamente para que a economia fique pior, por exemplo, o aumento dos preços. Isso é de fato que é uma dúvida que eu tenho também. De fato, é por causa da guerra? Curiosamente, até tenho um trabalho que está em fase de publicação com colegas da Universidade Estadual do Maringá em que observamos que as taxas de inflação que tiveram uma exposição maior, que tiveram um crescimento maior ao cenário da guerra na Ucrânia, foram as taxas de inflação dos países vizinhos. E, portanto, quando nós colocamos a guerra como uma causa muitas vezes da subida dos preços, obviamente, temos que também observar se estamos a falar das taxas de inflação dos países mais próximos ou menos próximos. Portanto, há depois um problema que na economia, na história económica, já tem pergaminhos, que é a cópia da inflação. Isto é, numa linguagem muito simples, vamos supor dois merceeiros. Se um merceeiro aumenta o preço e as pessoas continuam a ir lá, o merceeiro que está ao lado sente uma pressão para ele próprio aumentar os preços. E, portanto, o mesmo acontece num cenário em que eu vejo os preços a serem aumentados na França, na Itália, na Alemanha e eu, aqui em Portugal, tenho uma pressão também para aumentar os preços, não só porque muitas vezes estou a comprar à França, à Alemanha, já mais caro e, portanto, quero manter o meu lucro, quero manter a minha margem, mas também porque estou a ver os outros a aumentar e eu vou nessa corrida, nessa onda de aumentar os preços. Agora, efetivamente, qualquer guerra traz implicações económicas nefastas para a generalidade dos agentes. Para a generalidade, porque há sempre alguns que ganham, assim como há países que têm uma boa parte da sua indústria baseada, por exemplo, na indústria do armamento que são muito procurados nestes momentos. Mas, mais uma vez, lá está, são países em que os eventuais ganhos que aconteçam por causa da guerra ficam também os próprios reféns de alguns grupos económicos que, obviamente, não são em favor da generalidade dessa população. Agora, de facto, nós, num cenário de guerra, temos a destruição de casas, de equipamentos, já para não falar de uma vida humana que nunca terá preço. Verdade. E, assim, para longo prazo, nós não sabemos o que vai acontecer, até quando, mas para longo prazo, pode acontecer de faltar, faltar nos itens de necessidades básicas, por exemplo, por conta da guerra? Uma vez aí, temos também uma leitura diferenciada, isto é, qualquer economia mais próxima de um foco de guerra está muito mais exposta. Numa linguagem, numa imagem, talvez, mais simples, qualquer casa que esteja perto de uma outra casa a arder, ela própria tem um risco maior de ser contagiada pelo incêndio. Agora, em última análise, se o incêndio não for apagado, mesmo uma casa que diste um quilómetro pode, a seu tempo, ser atingida. o mesmo, por exemplo, pode acontecer com uma economia como a portuguesa, que, apesar da distância geográfica para com a Ucrânia, pode ter ondas de impacto muito maiores do que aquelas que estão sentidas até agora. Porque, obviamente, tido até nos cenários internacionais outros conflitos que nos merecem atenção, como o que acontece agora atualmente entre Israel e a faixa de Gaza, mas a guerra na Ucrânia continua, continua a consumir recursos e investimento de muitas nações em volta do globo, recursos e investimentos que poderiam estar a ser canalizados para escolas, para hospitais, para uma aposta numa digitalização mais equitativa, para uma transição ecológica, para um mundo mais sustentável e não estão a ser, porque estão a ser colocados neste conflito. E, portanto, quando o conflito terminar, as possibilidades de reafetar estes investimentos, elas voltam para essas prioridades que nós consideramos que devem ser prioridades em prol de um mundo mais igual e melhor. Mais igual, se Deus quiser. Mas nós vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouco nós voltamos, fica conosco, mas sempre em tudo um olhar de esperança. Estamos de volta com o nosso programa Manhã Viva com um tema muito interessante e que nos ajuda, que esclarece para nós muitas coisas, que é o tema da economia, as consequências das dificuldades que nós estamos vivendo na economia. Hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, que é o Dr. Paulo, que está aqui a trazer, esclarecer para nós, nos ajudar, até mesmo a gerir a nossa vida pessoal também em casa, nós como família que somos, mas também algo muito interessante que o Dr. Paulo traz é da questão coletiva. Nós nunca podemos pensar só em nós mesmos, nós temos sempre que pensar nos outros. Eu acho que se nós vivêssemos assim, estaríamos isentos de muitos problemas, não é, Dr. Paulo? De certeza, de muitos problemas estaríamos isentos. Eventualmente, teríamos outros, mas estaríamos a pensar também nesses problemas de uma forma coletiva e não muitas vezes isolada. É, isolada. E nós vamos ver, agora antes de nós continuarmos a conversa, vamos acompanhar um VT que a nossa produção preparou, muito interessante, do missionário Bruno Cunha, da Comunidade Canção Nova. Ele vai trazer um pouquinho sobre isso na vida do casal, na vida das famílias. e o tema é O que Deus uniu, o dinheiro não separe. Vamos acompanhar? O versículo bíblico que fala de Marcos 10, 9, Jesus fala assim, O que Deus uniu, o dinheiro não separe. Na verdade está escrito, O que Deus uniu, o homem não separe. Então a gente pode fazer esse trocadilho, O que Deus uniu, o dinheiro não separe. Quando você coloca a palavra homem, as coisas dos homens, as coisas da terra, as coisas do mundo. Então, a reflexão sobre orçamento familiar, economia doméstica, organização financeira do casal, diálogo financeiro. Estou escrevendo um livro exatamente sobre isso. Então eu quero refletir que como você que é noivo, já está casado, já tem muitos anos de casado, como você organiza a sua vida familiar? no aspecto financeiro. O número de divórcios no Brasil supera a casa dos 100 mil divórcios por ano. E de cada, a maior parte desses divórcios, vem primeiro pela infidelidade e em segundo plano, por causa do dinheiro. Seja por motivo de dívidas, seja por motivo daqueles casais que estão juntos, mas focando apenas no dinheiro. A literatura sobre casais e finanças é vasta, mas infelizmente ela foca apenas nesse sentido do enriquecimento. Então, esse versículo, que Deus uniu, o homem não separe, que Deus uniu, o dinheiro não separe, é porque o dinheiro, ele pode ser muito bom para você que é casado, mas ele também pode ser uma fonte de briga, de conflito. Primeiro aspecto, você e o seu cônjuge têm histórias financeiras diferentes. Um, muitas vezes, veio de uma classe social, outro veio de outra, ou seja, as famílias de vocês lidavam com o dinheiro de forma diferente. Uns endividados, outro com descontrole financeiro, alguns de famílias mais abastadas, outro de classes sociais com maior necessidade. Então, a história financeira de vocês pode ser motivo de conflito financeiro, de briga financeira. Então, a reflexão que eu deixo para você, a primeira reflexão que eu deixo é a seguinte, coloque Deus acima do dinheiro no seu relacionamento. Consagre o seu dinheiro a Deus, consagre os seus bens, suas contas bancárias, seu patrimônio, suas dívidas, consagre a Deus. Peça a Ele a sabedoria e o discernimento. Não coloque tudo na mão de Deus e não faça a sua parte. Você consagre a Deus e você faz a sua parte. a providência divina e a previdência humana. Então, você junta as duas coisas. Estamos de volta. Agora, com esse tema aí, tão interessante, os desafios da economia familiar, nessa visão, não é, doutor Paulo? Uma visão mais cristã, ele trouxe para nós. gostei, gostei particularmente de ouvir o Bruno falar da necessidade de o dinheiro não separar, porque nós vamos percebendo, não só na experiência, no conhecimento de quem está à nossa volta, mas também na própria literatura, que muitas vezes as dificuldades financeiras são o grande momento de teste à união do casal e da própria família. Há aqui uma história muito rápida que também me chegou e que teria acontecido em Braga e, inclusive, foi presenciada por um sacerdote que recebeu o testemunho do sacerdote que a viveu. Esse sacerdote que a viveu estava a fechar a igreja quando é abordado por um homem ansioso. Já no final do dia ele pensou, bem, esta pessoa não estará bem, eventualmente até me quererá assaltar e ele disse, olha, peço desculpa, senhor padre, não quero assustá-lo, eu quero é desabafar com alguém. Ele disse, pronto, muito bem, vamos conversar um bocadinho e o cidadão confessou a situação que vivia. Ele estava casado e naqueles dias antes dessa reunião ele tinha sido despedido. Chegou a casa e expôs o problema à mulher e à filha. A mulher disse logo, ah, isso é problema teu. E a filha foi na mesma linha de resposta, isso é problema teu, eu continuo a ter os meus estudos, eu continuo a ter a minha vida e portanto tu vais ter de encontrar uma solução. E ele, inclusive, eu disse, eu curiosamente toda a minha vida fui uma pessoa sem religião, inclusive militante de um partido sem religião e no entanto chego a casa num momento de aflição económica e encontro este cenário. E portanto, eu neste momento sinto-me sem família, sinto-me sem casa. E portanto, o que é que temos aqui? Temos um cidadão que tem um choque que é o desemprego, que apesar de tudo é um choque muito próprio destas nossas sociedades industrializadas, mas que não tem que ser propriamente um choque absoluto. É uma realidade, é uma dificuldade, mas em momentos destes é que a família deve mostrar a sua capacidade de resposta, inclusive a própria comunidade deve estar atenta para a situação do desemprego e do desempregado. E no entanto, nós vemos esses cenários em que um pai de família chega desempregado e mais do que propriamente a falta de resposta do Estado ou da segurança social ou a incapacidade da própria economia local a absorver as suas intenções de voltar a trabalhar no curto prazo, temos aqui o seu grupo de pessoas mais próximas a não conseguir acolher como deve ser. Eu acho que este episódio mostra bem como devemos estar preparados sempre, assim como um amigo nosso diz que tem que ser operado, assim como alguém diz que tem que fazer um exame mais médico ou de outra realidade mais exigente, também temos que saber responder quando um nosso amigo, nosso familiar diz que ficou sem trabalho, diz que ficou sem emprego. E aí começa a questão da responsabilidade coletiva, já tem que começar na família, não é? Com certeza, aliás, se não começa na família e mais uma vez lá está, não só é esse o meu entendimento, tem sido o entendimento de muitos pontífices, mas inclusive muita da literatura científica, das ciências sociais e económicas mostra que o padrão de decisão que acontece na família é depois repercutido no padrão de decisão que nós vemos na sociedade. se a família por exemplo é consumista a sociedade é consumista se a família se endivida a sociedade tende para o endividamento se a família sabe poupar também a sociedade depois saberá poupar portanto muito do nosso comportamento económico vem da forma familiar inclusive o senhor acabou de citar algo que é muito interessante foi falado nesse VT que nós vimos que é a questão do endividamento sabemos que é um grande problema hoje das famílias não só cá em Portugal mas também no meu país essa questão do endividamento a que o senhor atribui isso quando uma família entra numa situação dessa doutor Paulo? houve vários ciclos e procurando abreviá-los até a década de 80 havia um comportamento dos bancos muito mais limitado até em função também da dinâmica económica internacional da globalização que o país tinha depois com a entrada na comunidade europeia com também fluxos de dinheiro os próprios bancos tiveram uma agilização do crédito portanto de possibilitar o crédito às famílias com outra facilidade e depois entramos na década de 2000 e todo o sistema financeiro em si caminhava para um conjunto de procedimentos que hoje nós podemos considerar como irresponsáveis em que muitas vezes o crédito era quase vendido o bancário que conseguia realizar mais contratos de concessão de crédito era o melhor bancário isto fazia com que muitas pessoas mesmo que não necessitassem de comprar um carro uma casa a crédito elas eram empurradas pelo sistema e pelos mercados para o crédito é um bocadinho quase como quando entre aspas alguém nos faz dependentes de uma substância mesmo que a pessoa não necessitasse havia aquela pressão quase social para se recorrer ao crédito obviamente a crise bancária de 2008 e 2009 que atingiu todo o sistema financeiro e bancário internacional obrigou a repensar todo este procedimento e portanto os bancos inclusive os bancos nacionais viram-se depois na necessidade de olhar para aquilo que quem estuda finanças sempre vinha sabendo mas que por vezes parecia que estava a esquecer que era a necessidade de verificar se aquele agente económico precisa mesmo daquele crédito se aquele crédito vai ser usado porque em última análise o dinheiro que é colocado nas mãos de quem pede é emprestado é o trabalho de outra pessoa que foi lá colocado como depósito essa outra pessoa trabalhou-se ou esforçou-se teve noites mal dormidas e dias mal passados para ter aquele dinheiro lá poupado e depois o banco tem essa função social muito importante que é pegar nesse dinheiro e colocá-lo nas mãos de quem verdadeiramente está a precisar dele o problema era que o banco pegava nesse dinheiro e colocava nas mãos muitas vezes de quem não sabia o que fazer com ele conclusão o sistema bancário entrou em ruptura nesses anos 2008 2009 e depois tivemos pessoas altamente endividadas empresas altamente endividadas e aquelas pessoas os depositantes que colocaram lá o dinheiro com muito do seu esforço viram-se muitas vezes sem ele e portanto temos aqui mais de uma vez cenários de grande irresponsabilidade que não convém repetir atualmente há famílias sobreendividadas porque ainda há esses cenários muitas vezes de instrumentos de crédito ainda que com limites já diferentes mas que muitas vezes quando uma pessoa liga a televisão há ofertas de crédito quase ao consumo crédito telefónico crédito espontâneo são altamente perniciosos e depois muitas vezes as pessoas entram numa espiral de sobreendividamento em que pedem crédito para solver as suas dívidas antigas quando isso acontece muitas vezes não é só aquela pessoa não é só aquele casal mas quase toda a família acaba por muitas vezes ficar afetada porque direta ou indiretamente muitas vezes as pessoas perdem a casa perdem o carro e depois vão regressar ao núcleo familiar mais lato criando também pressões nesse núcleo familiar mais lato e portanto há depois daqui todo um conjunto de situações desagradáveis que lá está mais uma vez o sobreendividamento conduziu para a vida familiar e como que o senhor orientaria uma pessoa para ela sair de uma situação uma pessoa que está vivendo essa situação como tem acontecido muitas vezes com pessoas que me abordam para tentar perceber se devem ou não devem renegociar a dívida com o banco inclusive outro fator que tem levado a muita preocupação junto com muitas famílias é a subida das taxas de referência do Banco Central Europeu é chamada de Euriba e obviamente as pessoas muitas vezes fazem contrato com uma determinada taxa de juros e passado alguns meses a taxa de juros já quase duplicou e de certeza que o salário de 99% dessas pessoas não duplicou e portanto as pessoas perdem no final da história francamente o poder de compra primeiro é muito importante que as pessoas tenham uma conversa honesta com os seus gestores bancários porque os próprios gestores bancários também não estão interessados propriamente em ter crédito mal parado um banco com crédito mal parado é um pouco como uma frutaria com frutas podres portanto não só as outras pessoas fogem como as próprias frutas existentes vão ficando contagiadas e depois a própria pessoa tentar perceber a capacidade que tem em face do seu rendimento em face das suas despesas prioritárias porque convenhamos há despesas que são inegociáveis a pessoa tem direito ao seu conforto mínimo não digo conforto sumutuário que muitas vezes as pessoas confundem mas há conforto mínimo conforto para a educação dos filhos e retirando isso qual é a capacidade que a pessoa tem então de num prazo diferenciado conseguir cumprir com aquela com aquela dívida obviamente isto não depende só de uma pessoa vai depender de vários agentes é muito importante que aí haja essas conversas francas e por vezes também as pessoas recorrerem a mediadores autorizados pelas instâncias financeiras e públicas que ajudam também aqui a um esclarecimento maior a mediadores lá estão oficiais e não muitas vezes a créditos paralelos a créditos oficiosos esquemas fraudulentos isso jamais olha que há muitas questões que foram feitas aqui pela nossa produção do Paulo se calhar também são importantes para quem lá de casa está nos acompanhar e aprender muito sobre economia de uma forma assim muito concreta acessível se está a nos orientar de uma forma que a gente percebe muito bem mas aqui há uma pergunta sobre a questão do país Portugal tem tido competitividade internacional? bem essa é uma questão sempre muito sensível porque quem olhar só por exemplo determinadas realidades como por exemplo estivermos a fugir da economia para o desporto se calhar vemos alguns campeões sem estar a querer fugir aqui para a região do Minho por exemplo Fernando Pimenta campeão mundial de canoagem super medalhado e portanto poderíamos estar a dizer que o país está com capacidade para produzir campeão em determinadas modalidades agora regressando ao foco da questão que é o da economia e o da economia internacional efetivamente Portugal poderia ter um outro nível de competitividade que não tem temos que reconhecer que por exemplo vivemos aqui em 2024 um período em que temos das gerações que saem do ensino superior mais bem preparadas e no entanto a produtividade do país não é reflexo dessa preparação que vêm não só bem preparadas como bem vestidas houve um conjunto de gerações do país que investiram para que estas gerações tivessem o padrão educativo que se vai observando inclusive lá está quer no sistema educativo quer até no sistema de saúde nós verificamos que muitos cidadãos de outras nacionalidades nos visitam para usufruir do sistema educativo do sistema de saúde e portanto isso mostra que é reconhecido que o sistema tem qualidade tem competitividade mas depois há os tais reflexos que nós gostaríamos de ver com outra capacidade nomeadamente a produtividade nomeadamente os rendimentos determinados quantitivos da distribuição do trabalho nomeadamente a capacidade de determinadas regiões serem alavancadas em termos de investimento e aqui fala-se com uma preocupação especial do interior que tem regiões onde a taxa de idosos a viverem sozinha é alarmante é desumana aliás ainda recentemente um relatório da Organização Mundial de Saúde provava que o isolamento a solidão provoca tantas mortes como fumar 15 cigarros por dia e portanto temos aqui realidades mais uma vez lá está de uma economia escondida que muitas vezes não vem nos escaparatos dos jornais e que deve ser discutida porque mostra que se por um lado existe um investimento em determinados setores por outro lado ainda temos uma boa franja da comunidade uma boa franja dos cidadãos que não usufrui desses resultados na atualidade doutor Paulo essa grande quantidade de imigrantes que vem para cá de todas as nacionalidades não só brasileiros vem muitos mas a gente percebe que realmente o país está cheio dessa população imigratória isso é positivo ou como é que é para a economia isso afeta também a economia? Curiosamente eu chamaria um bocadinho a resposta a uma palavra que a Bani referiu que se prende com o cheio eu acho que o país não está cheio o país tem espaço tem espaço e portanto desde logo isso já me posiciona dentro daqueles que reconhecem que o país tem responsabilidade de acolhimento sim mas tem espaço de acolhimento são portanto noções diferenciadas isto é tem espaço de acolhimento porque ainda não temos uma taxa de imigrantes como outros países tem a França a Alemanha por exemplo tem uma taxa de imigração com I portanto de entradas superiores inclusive a Portugal agora tem responsabilidades de acolhimento no sentido de que o imigrante não é um turista se calhar todos nós já tivemos uma experiência de turismo e portanto ficamos num alojamento que geralmente foi marcado passeamos com a expectativa de regressar e o acolhimento e o espaço está preparado e há toda uma mentalização para isso agora o imigrante não fica uma semana nem 15 dias o imigrante é alguém que vem para colaborar na vida ativa do país num momento prolongado não é e portanto ele tem que ser devidamente acolhido e com responsabilidade no sentido de evitarmos franjas de imigração mal acolhidas desumanamente acolhidas muitas vezes que ficam nas mãos depois de máfias e de engajamento de imigração e isso não é positivo para nenhum país o que é positivo é de facto o imigrante que está neste momento a pensar vir para Portugal esteja em Cabo Verde esteja no Brasil esteja nos Estados Unidos ou esteja na Índia que tenha uma informação honesta daquilo que vai encontrar no país quer das potencialidades quer de remuneração mas também quer das expectativas de exigência de dificuldade não basta ver vídeos no YouTube ou vídeos dos engajadores a mostrar muitas vezes só o lado dourado o país também tem dias de chuva sim e é tão importante falar dessa forma falar realmente o que é a verdade é muito muito bom é uma conversa muito boa doutor Paulo que nos ajuda muito e no geral e também permitindo já mais uma vez esta toada de esperança no geral o país é um bom exemplo de acolhimento eu sei que há episódios de mau acolhimento que a todos nos envergonham e que devemos lamentar por falta de responsabilidade dos envolvidos quer sejam cidadãos nacionais quer sejam cidadãos estrangeiros noutras ocasiões mas o país no geral é uma referência no acolhimento inclusiva porque tem dado esse exemplo histórico eu sei que há também muitas leituras históricas que poderão ser levantadas mas no geral nós ao chegarmos aqui verificamos que até ao dia de hoje toda uma leitura por exemplo xenófoba que perpassa noutros países não é uma leitura subscrita pela generalidade do povo português pode haver um ou outro movimento político partidário que queira alavancar isso como bandeira mas curiosamente depressa percebem ou perceberão que a maioria do povo português não o subscreve como uma bandeira política e portanto no geral o país tem sabido agora mais uma vez volto a frisar é muito importante termos aqui uma imigração responsável como também é muito importante termos aqui uma imigração com espaço de acolhimento olha estamos chegando ao final do nosso programa doutor Paulo mas queremos agradecer a sua presença a sua colaboração e tantas orientações boas muito pertinentes para nós cá todos nós cá no estúdio e também para quem nos acompanhou em casa pode deixar suas considerações finais foi um prazer imenso estar aqui neste espaço de amigos neste espírito mesmo de comunidade e estou certo que para mim é mais um passo na comunhão com a canção nova e fico ao dispor da comunidade assim como de cada um que nos está a ouvir e a ver muito obrigada e que Deus te abençoe na sua missão é um desejo que eu partilho também para todos será sempre bem vindo e a quem nos acompanhou de casa muito obrigada pela sua companhia assim nós terminamos hoje o nosso Manhã Viva e convidamos também você a acessar o Youtube da Canção Nova Portugal onde lá estão os programas do Manhã Viva há uma playlist que você pode rever também ou enviar para alguém que está a precisar de aprender um pouquinho mais sobre economia muito obrigada e até o próximo programa se Deus quiser se gostou deste programa clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios se ainda não subscrever o nosso canal do Youtube faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades tchau 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 Obrigado.